Aquele que é, aquele que há de vir Entregamos a Ti as chaves da nossa vida Entregamos a Ti as chaves do nosso futuro As chaves do nosso coração Ó Rei da criação, reina sobre os nossos corações Ó Senhor do universo, reina sobre nós Jesus, Jesus Não há muito como um Soberano e fiel Não há muito como um Reina sobre a terra e seus És o alfa e ômega, joe e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim E Tu és Jesus E Tu és Jesus Não há muito Não há outro Jesus Não há muito como um Soberano e fiel Jesus No há muito como um Reina sobre a terra e seus Deus, não és, és o amor I'm only gonna be so with me És o amor, I'm only gonna be so with me És, 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 és És, 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 és I'm only gonna be so with me És o amor, I'm only gonna be so with me És, 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 és És, és, és Oh, 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 oh Será que no teu lugar você pode eguir as tuas mãos a Ele Eguir a tua voz a Ele declarando com as tuas próprias palavras O quão precioso, único, incomparável Insubstituível, Ele é da tua vida Tu és o eu, já foi Eloís E Jeová, 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 Jeová E a sua palestria é o teu corpo 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 Tu és tu, mamãe, tu, mamãe Amor, you only can't be so with me Amor, you only can't be so with me Tu és tu, amor, you only can't be so with me É o sol que eu respiro a todo o caminho Tudo é Ti 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 Você pode declarar? Tu és o Alfa, e o homem com início de fim És o homem, eu respiro, tu és Tu és Tu és Tu és Tu és o Alfa, e o homem com início de fim És o ar que eu espiro, tudo pra mim Tu és Tu és Jesus Aleluia! Aleluia! A 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 Legenda Adriana Zanotto